Na primeira fase da dosimetria, ele vai estabelecer a chamada pena base. Ele vai levar em consideração dois elementos. A menor pena estabelecida em lei para o crime e as chamadas circunstâncias do artigo 59. O juiz vai obrigatoriamente começar o seu cálculo sempre com a menor pena prevista em lei para o crime e vai observar se não seria possível aumentar essa pena levando em consideração essas circunstâncias. O arbitramento da pena base vai levar em consideração as circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase usando como critério de aumento um sexto para cada circunstância judicial desfavorável. Na segunda fase da dosimetria, o juiz vai pegar o resultado obtido a título de pena base e vai aplicar os atenuantes e agravantes genéricos porventura existentes no caso concreto. Ele transporta esta pena base para a segunda fase e a partir desta pena base obtida na fase anterior, ele vai, na segunda fase, aplicar todos os agravantes e atenuantes genéricos que porventura estejam presentes no caso concreto. O juiz, ao aplicar atenuantes ou agravantes genéricos nessa segunda fase da dosimetria, ele precisa estar muito atento porque o resultado do atenuamento não pode ficar aquém abaixo do mínimo estabelecido em lei para o crime. nem o resultado do agravamento pode ficar além, acima do máximo de pena estabelecido em lei para o crime. Mas e ao chegar na terceira fase, tudo que for hipótese de aumento ou de diminuição de pena possível para o caso concreto, você vai fazer incidir. E aí o enunciado vai ter que lhe dizer. Nessa terceira fase da dosimetria, o juiz não está limitado aos patamares mínimos e máximos previstos em lei. É possível que a pena final, também chamada de pena sentenciada, é a pena que o juiz vai obter ao final da terceira fase. Pena final ou pena sentenciada é o resultado da conta ao final da terceira fase da dosimetria. O juiz pode chegar a uma pena final que fique abaixo do menor patamar previsto em lei para o crime ou uma pena final que fique acima do maior patamar previsto em lei para o crime. Essa limitação aos patamares mínimos e máximos da lei é na primeira e na segunda fase da dosimetria. Tchau, tchau.